Uma exposição muito especial foi montada na Sala de Música do Teatro Deodoro. São obras de crianças e adolescentes que não conseguem realizar a matrícula na rede estadual ou municipal de ensino. Essa exposição é fruto de uma parceria entre uma ONG e estudantes da UFAO. Veja agora na reportagem do Alan Garcia. Na mesa improvisada, os meninos começam a dar vida às ideias que surgem na imaginação. O que você pensou está dando certo? Está. Coisa aleatória, né? Flow, coração, nariz, o que eu sei. O que vem na cabeça, você tenta colocar no papel. É, o nervosismo, né? Meninos tímidos, mas cheios de talento. As telas, recheadas de personalidade, estão expostas na Sala de Música do Teatro Deodoro. O nervosismo, um pouquinho de nervosismo, né, por causa da primeira vez, mas estou conseguindo. Estou conseguindo fazer uns desenhos bons. A exposição faz parte do projeto idealizado por alunos do curso de Relações Públicas da UFAO, que foram em busca de uma alternativa saudável para ocupar o tempo livre dos jovens. Dentro da dinâmica da aula, surgiu a oportunidade de criar um evento. Como eu já integro a ONG há 13 anos, então por que não unir? Já que o evento era sobre arte e levar a arte para dentro da escola. Já que os nossos alunos têm um tempo livre e, em vez de ocupar esse tempo com outras atividades, por que não ocupar com a arte? Jovens assistidos pela ONG Amigos em Missão e que estudam na escola que tem o mesmo nome. A coordenadora, dona Margarida, assiste orgulhosa à concretização de um sonho. Muito feliz em realizar a ação deles, né? É esse o objetivo da senhora com esses meninos? Isso, é fazer eles crescerem, se tornarem cidadãos, se tornarem bons profissionais mais tarde. Nós vamos dar prosseguimento com oficinas de arte, inclusive incluindo outras artes, para que haja mais talentos, que a gente descubra mais novidades entre eles. Lara fez um poema baseado na vida real e, com ele, a menina de 12 anos pretende ajudar pessoas que ela nem conhece. Eu tratei de um girassol, quando ele pede meio que a luz, quando uma pessoa meio que não cuida dele. E talvez muita gente se sinta assim. Linda a exposição, bela iniciativa, parabéns a todos aí, tá?